Agora eu queria que você prestasse atenção na história que eu vou trazer pra você aqui agora no Balanço Geral. Mas para, presta atenção. Um assassino de crianças. É assim que a família de uma moça aqui de Curitiba está descrevendo o homem de quem ela esperava um filho. Essa moça, essa jovem, essa mulher, foi espancada com um pedaço de pau pelo companheiro. Eu disse isso, ela foi espancada com um pedaço de pau pelo companheiro. Ela apanhou tanto, mas apanhou tanto, que perdeu o bebê. E aí eu pergunto pra você, mas o que leva alguém a tamanha crueldade? Quem é o homem que matou o próprio filho ainda na barriga da mãe? É o que a gente mostra a partir de agora. É exclusivo. É aqui no Balanço Geral. Essa mulher que não quer mostrar o rosto porque ainda está muito machucado é a Jéssica. Há pelo menos um ano, ela vive um verdadeiro terror. Ela continua viva, mas o bebê que ela estava esperando há oito meses morreu. Já esse homem aí na foto é o Bruno Cleiton Madureira, o homem que causou a morte do bebê e deixou a Jéssica à beira da morte. No dia do crime, no dia das agressões, o Bruno levou a Jéssica até uma agência bancária para os dois tirarem o dinheiro da conta. Só que quando estavam voltando por um matagal, o Bruno pegou a Jéssica e com um pedaço de pau acertou a cabeça dela. Nesse momento, a Jéssica já caiu desacordada. Ela só abriu os olhos quando estava dentro de casa e continuava sendo agredida. Nesse momento, ela só ouvia que o Bruno iria matá-la. Ela ficou toda machucada. E ele só parou com as agressões quando o irmão da Jéssica chegou na casa. Começava a bater, me bater, falava que ia me matar, que ia me matar o nenê. Falava que ia tirar o nenê de mim, fazer uma cesárea e pegar o nenê. Muita coisa, muita agressão. No começo, o relacionamento do Bruno e da Jéssica era tranquilo. Mas nos últimos meses, ele mudou completamente de comportamento. Isso aconteceu quando ela engravidou dele pela primeira vez. Quem conta isso é o irmão da Jéssica, o Denner. Ele e o Bruno trabalhavam juntos, mas o companheiro da irmã mudou. Começou a dizer que era bandido, que já havia matado pessoas e demonstrava comportamentos agressivos. Estava o dia inteiro falando, matei um, matei dois, matei três. E era esse o dia a dia dele. Falar e se mostrar como um monstro que verdadeiramente ele é. Só que um assassino de bebê. Só que de lá para cá, as coisas não melhoraram. Pelo contrário, começaram a piorar. Ele era um monstro. Dia a dia dela, se olhasse para o lado, apanhava. Olhasse para frente, apanhava. Alguém da família fosse visitar, apanhava. Esse era o dia a dia dela. Ela ficou lá em casa com ele, ficou uma semana lá em casa. Ela falou que ele tampou a boca dela. Na minha casa. E começou a dar, tipo, pegava a ponta da faca assim, batia na perna dela assim, sabe? Depois que saíram da casa da irmã da Jéssica, o casal se mudou para uma outra casa. Só que lá, a violência era silenciosa. Ele fazia marca no meu corpo com faca. Ele pegava a faca, colocava na minha perna, no meu braço, pescoço. E, tipo assim, a gente falava para ela, Jéssica, larga dele, Jéssica, você não está sendo feliz, cara. Mas o pior ainda estava para acontecer. A Jéssica estava grávida de 38 semanas, quando o Bruno mostrou novamente a verdadeira face dele. Naquele dia, o combinado era que o Bruno e a Jéssica iam jantar na casa do Denner. Mas eles não apareceram. Daí, resolvi vir lá na casa dela para ver com que estavam as coisas. Chegando lá, bati, ele falou, já vai. Daí, eu entrei para dentro, a minha esposa já chegou mais perto da minha irmã, que estava deitada na cama. E ela viu a cara dela toda roxa. Daí, nisso, eu já fui descobrindo ela. Eu vi a barriga dela, estava toda, totalmente, totalmente murcha. Uma cena que eu nunca mais vou esquecer. A Jéssica foi levada até o hospital e lá ficou sabendo que o bebê que estava esperando estava morto. O Bruno, que entrou com a Jéssica na ambulância para que ela não contasse o que tinha acontecido, fugiu assim que ela deu entrada no hospital. Mas os médicos acionaram a polícia e contaram o que podia ter acontecido. Terminando de chamar a ambulância, a ambulância veio. E ele pegou e entrou na aviatura e falou que não tinha batido nada. Daí, foi no outro dia, sábado, que eles ligaram, falando que ela tinha perdido o neném e que ia fazer uma cesárea. Que o neném já havia morto, já tinha entrado em óbito dentro da barriga. A ocasionada pelas pancadas e paulada que ela levou. Na delegacia, o Bruno não negou nada do crime. Falou que estava com ciúmes da Jéssica e que, por isso, pegou um pedaço de pau para espancá-la. Não se mostrou muito arrependido, comovido. Na verdade, ela já tinha sofrido violência doméstica anteriormente, já tinha sido agredida por ele. Já vinha de um histórico de violência doméstica. O Bruno deve responder por tentativa de feminicídio e aborto. Meu sonho é ter pai, ser pai. E acontecer uma coisa dessa... Não... Não tem palavras. É uma situação deplorável. Espero que fique um bom tempo lá, né, para aprender tudo o que fez. A cadeia ainda é pouco para ele. O sofrimento é terrível. Olha, é de deixar a gente assustado. A história, o homem usou pau para bater na mulher, segundo informações aí da família. Duas gravidezes ela perdeu. Uma, segundo ela, talvez não tenha relação com a violência dele. Mas a segunda teria. Você imagina o trauma que essa mulher vai carregar para o resto da vida? Você imagina? Será que ela vai conseguir botar a cabeça no travesseiro e descansar? Doutora Márcia, esse homem, doutora Márcia, vai ter que responder por quê, o que que vai acontecer com ele, doutora Márcia? Porque eu não consigo nem imaginar, doutora, que um homem possa usar dessa forma, dessa covardia toda, para agredir uma mulher desse jeito. O que que merece um camarada desse, doutora Márcia? Bom, ele agora está respondendo já, senhor, pela tentativa do feminicídio e pelo aborto em razão da morte do feto, né, que estava... Do filho dele, inclusive, né? Mas a gente já comentou aqui a importância de se atentar a agressões, sejam físicas ou verbais, no período da gestação ou logo após a criança nascer. Isso é indício de que essa pessoa, sim, é capaz de matar aquela mulher. Então, é o momento de alerta máximo, né? Fica da cor da minha camisa, alerta é vermelho. Pois é, a gente sempre diz isso, né, doutora Márcia? As mulheres têm que observar isso. Sentiu que está tendo um grito. Amanhã não é um grito, são dois, três. Amanhã é um empurrão, é um puxão de cabelo, é um sai pra lá. E você percebe que esse tipo de violência vai aumentando? Amiga, sai dessa. Amiga, saia dessa. Porque a tendência é só evoluir a violência. Infelizmente, a vida tem mostrado isso e a gente tem trazido sempre esse alerta aqui no Balanço Geral.